A guerra nos dias seguintes ao primeiro aniversário. Primeiro, ao que parece, a aprovação da resolução pró-OTAN na quinta-feira pela ONU não terá significativos efeitos práticos, a não ser aferir quais as alianças gerais de cada lado. A tradicional contagem de garrafinhas, como já falou alguém, um total de 32 países se amisteve e sete apoiaram a Rússia. Em termos populacionais, perfazem 48% da população mundial. Segundo, a grande novidade, sem dúvida, é a adesão do Brasil ao Washington. No entanto, penso que até mesmo essa decisão deva ser mediada. O país até agora não tomou nenhuma iniciativa objetiva contra a Rússia e, imagino, não tomará, dada a dependência do agronegócio local aos fertilizantes importados. Some-se a isso o fato da China, alvo preferencial do império, ser nosso principal parceiro comercial. A quebra da unidade no BRICS entra como barbeiragem da atual direção do Itamaraty. Se dependemos de várias maneiras dos países alinhados aos Estados Unidos, a convergência de interesses contra o lado não é menor. Por isso, a abstenção seria a medida correta na semana passada. Terceiro, os Estados Unidos são sempre os primeiros a desprezarem deliberações da Assembleia Geral e mesmo do Conselho de Segurança da ONU. Esse comportamento se inicia na manobra para aprovar o envio de tropas à Coreia em julho de 1950, aproveitando-se da ausência da União das Repúblicas Socialistas Afrióticas e chega aos ataques a Yugoslávia em 1998. A intervenção de Colin Powell em 2003 sobre supostas armas químicas do Iraque deve também entrar na conta. Quando não lhes interessa, pulam fora de organismos como OMS e CDH sem darem satisfações a ninguém. Quarto, no teatro da guerra, por sua vez, temos desde setembro uma situação de equilíbrio de forças. Como alguma liberdade poética, podemos falar de um empate catastrófico. A Ucrânia infligiu uma derrota à Rússia e deteve boa parte da ofensiva evasora a partir de Kersson. E a Rússia mantém o domínio sobre a Crimeia e as repúblicas independentes do Dambas. O desempate só acontecerá se e quando chegarem armas ocidentais à Ucrânia e caso Putin desate a forte ofensiva que vem anunciando. Quinto, assim, o teor violento do documento aprovado pela ONU poderá ter feito o contrário àquele alegado pela diplomacia brasileira para que um texto seria um apelo à paz. Ninguém que deseje negociações para um cessar fogo escreve que a ONU reitera a sua exigência de que a Federação da Rússia retire imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares no território da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e apela ao fim das hostilidades. Uma redação dessas é um incentivo à radicalização do conflito e à continuidade da guerra. Sexto, nessas condições, o Brasil jogou fora o único atributo que um país periférico, dependente e sem armas teria na atual situação, o de integrar um grupo de negociadores com alguma possibilidade entre, alguma credibilidade entre os dois lados. É possível que tenha acabado ali a política externa ativa e altiva que, com avanços e ambiguidades, pôde existir há 20 anos. Havia, então, uma janela de oportunidade única quando os Estados Unidos dedicaram o melhor de sua diplomacia para a guerra ao terror, criando uma abertura para os governos progressistas da América Latina exerceram uma política externa com razoável grau de soberania. esse mundo acabou e agora vale o escrito por Washington. Ou está comigo, ou está contra amigo. Sétimo, política externa independente exige mais ousadia e sofisticação. não há indicações de que a nova direção do Itamaraty tenha tais atributos em estoque. A guerra nos dias seguintes ao primeiro aniversário. Crônica de Gilberto Manigoni. Para quem ainda não sabe, Gilberto Manigoni é professor da UFABC, Universidade Federal do ABC. Estudou na FAUUSP e vive em São Paulo, capital. Nasceu em São Paulo mesmo, no dia 23 de agosto de 1958. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras até às 19h e às 20h. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, amor, sexualidade, tudo junto e misturado. com a própria vida. Obrigado pela força. Enda básica, universal, já o dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.